Hoje eu vou fazer um lugar para colocar, sabe o que? Estas coisas de vaca, ovelha, boi, isso só para poder ficar melhor, para poder farmar eles e fazer várias coisas. Então, vamos começar o vídeo. Primeiro, a gente vai ter que achar um lugar para colocar. Meu mundinho está bem, 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 né? Ali até aqui. Eu poderia fazer, deixa eu ver, eu queria colocar um desses lugares que está esse pula-pula e esse livraria, onde eu faço meus encantos, mas é muito difícil de escolher. Gente, achei o lugar certinho. Aqui, aqui, vamos descer. Gente, achei o lugar certo, muito certo. Vamos começar. Vamos começar aqui com esses cercos. Cercado, peraí, eu vou ficar normal. Pronto. Aí. Eu vou colocar... Eita, gente. Calma. Aqui até. E depois eu vou tampar e segurar, tá bom? Não se preocupem. Gente, eu tenho uma surpresa para vocês hoje, mas vai ser só no final do vídeo. Só um minuto, porque vai ter comercial. Pronto, gente. Vou ter. Vamos continuar. Pronto, olha aqui. Nossa, vai ficar legal. Esse negócio aqui, né? Pronto. Agora vamos dividir. Vai ficar legalzinho. Ó, vai ficar legal. Ó, três e três. Pronto, tá bom. Agora, para ficar legal, eu vou fazer assim. Mais coisas de... Mais de fazendinha, sabe? Essas coisas. Eu vou colocar um bloco... Ui. Vermelho. Nessas partes aqui, ó. Não sei se vai ficar muito legal. Acho que não tá ficando muito legal. Melhor, eu vou botar só na parte de trás. Ó, só na parte de trás mesmo. Ó. Vou colocar aqui até a ponta. É. Ficou legal mais ou menos, né? Aí aqui, por exemplo, eu vou colocar um, dois. Aí um, dois. Opa. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Pronto. Acho que ficou legal. Não, ficou feio. Gente, quando eu decidi como vai ficar, eu volto com vocês. Porque tá muito difícil. Pronto, gente. Tá aqui. Voltei. Ficou assim, olha. Eu resolvi colocar... Como eu tava dizendo, eu resolvi colocar os blocos de baixo. Porque não, né? Então, eu fiz assim. Agora, vamos botar os ovos dos... Dos bichos, né? Porque eu não sei direito, mas eu aposto que a vaca é essa. Vamos botar aqui mesmo. Não, meu cachorro, gente. Desculpa. Ai, eu tô colocando. Ai, Jesus. Pronto. O cavalo não... Ou... É... A vaca não é essa. Será essa? Não. É village. Ah, deixa eu ver. Essa. É, a vaca é essa. É vaca. Ai, tá. Desculpa. Tá bom de vaca. Tá. Deixa eu ver. Agora, ovelha. Ai. Ovelha. Ovelha. Eu acho que é esse daqui. Não sei. Será? Acho que não. Não tá dando pra colocar. Esses barulhos da vaca não tá me deixando lá. Com... Paciências. Ah, deixa eu ver. Será que é porque eu não tô no chão? Porque não tá querendo colocar, Jesus. Ai, será porque é clara. Ih, deixa eu ver. Deixa eu ver. Gente, não tá dando pra colocar. Esses negócios não tá dando pra colocar. Não sei. O que é que tá dando? O que não tá dando pra colocar? Eu me abaixo. Eu me abaixo, ó. Coloco. Não dá. Não sei. Vamos cruzar essas... Essas vacas. Acho muito legal cruzar elas. É, trigo que elas cruzam. Olha. Estudinha. Ai, ó. Ai, ó. Ai, ó. Ai, ó. Vamos cruzar essas vacas mesmo. Tá. Eu vou cruzar uma por uma. Cruzou, cruzou, cruzou. Ai, ó. Ah, Jesus. Quantas vaquinhas. Tá. Acho que tá bom. Quantas que saiu? Três vaquinhas. Duas, quer dizer, né? Porque... Tá, gente. Quando funcionar... Eu mostro pra vocês. Calma. Deixa eu ver aqui. Esse gato. Esse gato. Eu tô devagarinho. Eu tô devagarinho. Devagarinho. Desculpa, gente. Foi porque eu tinha um endado pro meu celular. Eu tô tentando ir atrás dele, mas eu não consigo. É muito difícil. Ela é muito rápida. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Gente, eu vou ter que prender ele. Ele tá muito difícil de ser pegado. Onde ele tá entrando pela floresta? Ai, Jesus. Socorro. Gente, fugiu. Fugiu. Aqui, ó. Ai, que saco. Não tá dando. Esse gato não quer. Fica perto de mim, gente. Ele fica andando pro lado e pro outro e não fica. Sabe o que é que eu vou fazer, gente, agora? Eu vou pegar um ovo de um gato. Não sei se tem. Vamos tentar. É, esse aqui mesmo. Opa. Uma maior. Pronto. Tá, calma. Alimenta. Vai, come. Dormar. Isso, isso. Vai ser... Ah, não gostei, gente. Desculpa. Desculpa. Não sei o que é a cor desse jeito. Eu quero um branco. Não dá pra domar bebê, né? Não dá pra domar bebê, né? Não dá pra domar bebê. Não dá pra domar bebê. Dá pra domar, mas eu não quero. Ai, sai um branco, por favor. Ai, sai um branco, por favor. Nina! Alimenta. Eu vou pegar uma espada. Eu vou querer a Nina, mas eu não quero. Ainda quero outra coisa. Vou pegar uma espada, gente. Pra ficar melhor de bater nesses gatos. Que eu não quero. Pronto, agora é melhor. Eu não quero gato preto. Eu quero te bater. Tá, vai, sai logo, vocês duas. Vai, sai logo. Pronto. Vai, sai logo. Tá bom. Morre. Ó, pronto. Voltei. E... Gente, não consegui uma gata branca. Mas consegui uma gata desse jeito. E o nome dela vai ser... Tortinha. Ei... Não tem gata branca nesse mundo. Eu já fiz muitos gatos, mas nenhum é branco. E eu vou fazer outro. Que vai se chamar Nina, né? Porque... É... Os meus gatos morreram. Então... Eu tenho que fazer... Outros gatos. Esse gato é muito chato. A Nina, pronto. Vem cá, Nina. Pronto. A Nina, agora. Então, gente. Acho que esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei se vocês gostarem. Deixe o seu pandinha like. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Beijos. Beijos de pandinhas. Tchau.